Olá, amado irmão, amada irmã, que alegria podermos estar em mais um momento do Semeando a Palavra. Confiamos plenamente que é o próprio Deus que deseja semear a Palavra dEle no nosso coração. E que graça podermos iniciar um novo dia tendo esse encontro, essa experiência com a Palavra de Deus. E que o próprio bom Deus possa vir em nosso socorro, em nosso auxílio, nos renovar na fé, na esperança, nos renovar no desejo de segui-Lo e de cada dia estar mais perto dEle. Hoje o Evangelho vem nos trazer um grande ensinamento de Jesus. E eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo do 13 ao 17. O Senhor nos diz assim. Jesus saiu de novo para perto do mar e toda a multidão foi ter com Ele. E Ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no posto de arrecadação e disse-lhe, Segue-me. E Levi levantou-se e seguiu. Em seguida, pôs-se à mesa na sua casa e muitos cobradores de impostos e pecadores tomaram lugar com ele e seus discípulos. Com efeito, eram numerosos os que o seguiam. Os escribas do partido dos fariseus, vendo-o comer com as pessoas de má vida e publicanos, diziam aos seus discípulos, Ele come com os publicanos e com gente de má vida. Ouvindo-os, Jesus replicou, Os sãos não precisam de médico, mas os enfermos não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Jesus hoje nos traz esse sentido de que é para nós, é para toda a humanidade, que um dia foi ferida pela marca do pecado original, que o próprio Senhor Jesus, Ele veio. Ele vem para nos transformar, para nos libertar e para nos resgatar ainda mais para a sua descendência eleita. Nós fazemos parte do povo eleito de Deus, mas ao longo da caminhada, ao longo do tempo, nós fomos perdendo o sentido, a nossa fé foi esfriando e fomos até mesmo esquecendo que somos um povo amado do Senhor. Mas Jesus, Ele veio para nos confirmar, para nos renovar nesse sentido. O Catecismo da Igreja Católica, no número 521, vai nos dizer que por sua encarnação, o Filho de Deus, de certo modo, uniu-se a todo homem. Uniu-se a todo homem. Nós somos chamados a ser um só, uma só coisa com Jesus. É estarmos entrelaçados, é estarmos unidos. Quando Jesus, Ele nos propõe, em Levi, aquele cobrador de imposto, aquele que não era bem visto na sociedade, mas que aos olhos de Jesus, aos olhos do Senhor, Ele tinha sim um sentido especial, Ele tinha sim uma essência especial. É assim que o próprio Jesus, Ele faz conosco. Quando Ele nos olha, Ele vê as nossas potencialidades, é por isso que Ele nos chama. Jesus, Ele não nos chama porque somos desocupados. Jesus, Ele não nos chama porque estamos perdidos, porque não sabemos o que fazer. Jesus, Ele nos chama porque Ele tem sempre o melhor para nos oferecer. E é nesse caminhar, nesse seguir Jesus, que nós vamos descobrindo que nós somos esse povo ferido que precisa de um médico. Nós somos esses pecadores que precisamos do perdão do próprio Senhor. Por isso que nesse dia o teu coração possa se alegrar nesse sentido, que Jesus veio para mim e para você. Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para nos trazer a vida e vida em abundância. Que cada dia seja uma oportunidade de dizer ao Senhor Jesus que nós queremos segui-Lo, queremos viver com Ele. Que você tenha um abençoado dia, que a sua vida seja uma constante gratidão, constante louvor ao Senhor, porque Ele se encarna, Ele se faz presente no meio de nós e Ele se une a cada homem. Ele se une a mim e a você. O abençoado dia é que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro cuide do seu coração, cuide da sua família. E lembre-se, nesse final de semana, é tempo de estar na presença do Senhor. Participe da Santa Missa Dominical. 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 A CIDADE NO BRASIL